Olá gente, professora Karine, a gente vai hoje trabalhar o texto no país do futebol, no livro Panoramas, na página 186. Observem só uma coisa, além desse textinho que a gente vai trabalhar no país do futebol, a gente também vai iniciar um pouquinho hoje sobre crase. Inclusive, vocês que agora estão tendo muito mais contato com as diversas leituras, vocês percebem muito esse sinalzinho de crase, esse sinalzinho que aparece, esse acento que aparece na letra A, não é isso? E também nesses terminhos aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Se preparem com o livro Panoramas. Rapidinho aqui, vocês veem isso? E a gente vai ver essa regra inicial, que é a regra geral de crase. O texto é curtinho, tá bom? Quando eu falo assim, num país do futebol, às vezes algumas pessoas não gostam de futebol. Apontar, por exemplo, meu sobrinho, ele não gosta de futebol. Eu particularmente não gosto muito de futebol, mas há quem goste muito de futebol, já olha e diz, vai falar sobre o futebol em si. Mas não, vocês vão ver, assim que vocês lerem, vão ver a história, é bem interessante. Não tem fim, inclusive, vocês vão perceber lá no finalzinho, o autor desse texto, que é o autor Carlos Eduardo Novaes, ele deixa o finalzinho da história para que a gente conclua, que a gente faça isso na nossa imaginação. Só vou ler só o iniciozinho. Quando ele começa assim, Juvenal Ouriço, tem a Leia Crônica, Juvenal Ouriço aproximou-se de um vendedor parado à porta de uma loja de eletrodomésticos e perguntou, qual desses oito televisores os senhores vão ligar na hora do jogo? Então, vocês vão perceber que a história inicia com Juvenal tentando procurar um local para ele assistir ao futebol. É no período aí que está acontecendo o campeonato. E aí, o que acontece? A Copa do Mundo, o que acontece? Ele já vai logo, inclusive, a gente vê muito isso no período de Copa do Mundo, no período que estão acontecendo os campeonatos de maneira geral, o quantitativo de TVs, a gente percebe que entra em promoção. As lojas colocam diversas TVs para serem vendidas, têm exposição na frente da loja. E quantos de vocês não já pararam? Porque eu já parei, não para assistir a futebol. De repente, no final de uma novela, a gente está na rua e para lá para assistir. Juvenal fez isso. Ele sabia que ia ter ali o horário do jogo, ele já se localizou na calçada, só que não é só ele, não vai ser só ele. Vocês vão perceber na história que vai ter ali uma competição, em que lugar Juvenal vai ficar para poder assistir a essa TV, assistir ao campeonato. Então, gente, assim que vocês lerem o texto todo, que eu não vou revelar o que acontece com o Juvenal, vocês vão perceber lá no meio da história. Inclusive, na própria imagem, percebe aqui o próprio Juvenal lá atrás, tentando ver a partida. Ok? E aí encerra a história. A gente vai poder conversar um pouquinho lá no nosso plantão. Assim que terminar a história, a gente vai responder as questões. Eu não vou responder muitas questões hoje, não, gente, porque a gente vai iniciar a regra geral de crase. Certo? Então, eu passei cinco questões para a aula e as demais para a casa. Ok? Depois que vocês param o vídeo, vocês leem o texto e aí continua agora. Mas quem é o autor da crônica? Eu já falei para vocês que, normalmente, o autor aparece ao final, que é na referência, ao final do texto. Ou, às vezes, também acontece de aparecer no início do texto. Ok? Nesse caso, apareceu no final do texto. Então, o autor, que é Carlos Eduardo Novaes, e ele pergunta onde ela foi publicada. A gente também tem que ir lá na referência. e é no livro de crônicas, né? Para gostar de ler. Crônicas São Paulo, de 1981. Aí, na segunda questão, ele diz assim, considere a maneira de o autor apresentar os fatos da crônica. Se a gente observar a maneira como ele está se referindo esteticamente ao texto, está cheio de travessões. Os travessões, gente, indicam a fala, o diálogo. Quando o autor faz isso, a gente se sente mais próximo da narrativa, da história. Porque o travessão, a fala, né? Quando o autor, ele resolve se utilizar dessa estratégia, né? Com os travessões, é porque ele está ali dizendo a fala do personagem. Ok? Ele não vai dizer como foi, o que foi que ele disse. Ele coloca o que foi dito. Então, a gente fica muito mais próximo da narrativa. Ok? Então, essa é a ideia que a gente tem. Aí, na letra A, que eu acho que eu já estou respondendo, né? As próximas alternativas. Ele diz assim, ele utiliza o discurso direto, que é o uso do travessão, né? Ou o discurso indireto. O discurso direto é com o uso do travessão. Ok? Ele vai reproduzir quando se utiliza, né? O que foi que fulana disse? Fulana disse isso, né? Feche a porta. Então, observe que foi exatamente a expressão que a pessoa disse. E com o uso do travessão, viu gente? Que revela ali o discurso direto. Já na letra B, ele diz assim, que é feito esse recurso desperta. É justamente o que eu comentei, né? Quando ele se utiliza dessa estratégia do uso do travessão, reproduzindo a fala do personagem, é para a gente se aproximar da narrativa, da história. Inclusive, quando eu fui ler, eu fui reler, né? Aqui, essa história de Juvenal, eu me senti ali junto com o Juvenal, tentando, na verdade, competir com os outros, né? As pessoas que estavam... Ele fala no texto até quem são as pessoas que estão ali na calçada. Ele descreve o autor. E a gente se sente junto com o Juvenal, tentando ver a partida de futebol. Tá bom, gente? Vale a pena ler toda a história, até para poder responder. Ok? Então, a gente se sente próximo. A gente fica ali juntinho com o Juvenal. Na terceira questão, observe o foco narrativo da crônica e comente. Normalmente, esse comentário é mais pessoal, né? Qual é o tipo de narrador? Em algum momento, o narrador dirige-se ao leitor. Gente, o narrador está em terceira pessoa. Porque o tempo todo, quando vocês, eu tenho certeza que vocês já leram, vocês vão observar que toda a narrativa está em terceira pessoa. Ok? Ele fala exemplificar, só é retirar um trecho da narrativa. Ao retirar o trecho, né? O próprio início já indica, né? Juvenal Horício, ele, né? Ele se aproximou de um vendedor. Então, ali já indica a terceira pessoa. Só é retirar, como está no texto, abre aspas e fecha aspas. Aí, vamos ver aqui. Na quarta questão, diz assim. Juvenal Horício tinha o hábito de assistir a Copa do Mundo na rua. É uma pergunta, né? Eu li como afirmativa. Juvenal Horício tinha o hábito de assistir a Copa do Mundo na rua, gente? Observe que ele cita, né? Que já tinha acontecido isso lá em tal ano. Só vai voltar lá no texto, né? Então, ele vai citar aqui qual foi o ano que ele fez isso. Então, aparentemente, tinha o hábito, né, gente? Aí, atualmente, as pessoas têm o hábito de assistir a jogos. Hoje, as pessoas se reúnem mais nos bares, né? Eu lembro uma vez que tinha um... Eu não sou muito de... Como é o nome? Daqueles negócios, aquelas histórias curtas que aparecem na Netflix. Enfim. E aí, as pessoas se reuniram, fizeram até de um espetáculo, né? Se reuniram nos bares para poder assistir o último episódio daquela série. Lembrei, das séries, das benditas séries. Então, observe que a gente, hoje em dia, tem mais esse hábito em bares, na verdade. Em locais fechados, né? Agora, nesse momento, não. Por causa da pandemia. Então, me referindo aqui, porque ele fala em hábito, né? De assistir a jogos de futebol na rua. Em locais, em locais específicos. Aí, outros motivos pela TV em casa. As pessoas se reúnem, né, gente? Para isso. A quinta questão, ele diz. Explica o significado da expressão destacada no trecho a seguir. Aí, vamos ver. Até os vendedores da loja já tinham se bandeado, né? Já tinham passado, né? Afirmando que assistir a um jogo atrás da televisão não é a mesma coisa que vê-lo atrás do jogo. Aí, ele quer que, na verdade, a gente diga o que seria esse se bandeado, né? Ou seja, na verdade, ir para aquele local. Certo? Então, essa expressão aí é ir até aquele local. Ok? Bom, então, o combinado para agora é até a quinta questão. E a gente vem... Vocês vão terminar essa parte, né? Como atividade para casa, da sexta em diante, para que a gente dê início, gente, aqui. A regra geral. Certo? Então, prestem atenção. Vocês observaram que existem dois acentos que aparecem muito na nossa língua. Que é esse daqui, o acento agudo. Eu botei em cima, né? Esse aqui, o acento agudo. Certo? Para expressar aqui, para representar, né? O fonema aberto. É forte. E aqui eu tenho o acento da crase. Que se chama acento grave. Que é o contrário. Ok? Esse acento aqui grave, que é o da crase. Ele não tem som. Inclusive, ele é chamado de acento afônico. Ele não tem som, gente. Não tem som. Deixa eu botar aqui. Não tem som. Isso quer dizer o quê, professor? Prestem atenção. Eu tenho aqui o termo. Vou... Deixa eu botar aqui. Vou a praia. Se a gente lê, né? A gente lendo, vou a praia, a gente não vê diferença nenhuma. Gente, aí eu vou a praia. Quando a gente escreve, a gente tem que escrever com o acento que é a crase. Né? Que ele é chamado de acento grave. Aqui é o acento agudo. Que eu tenho aqui essas duas letrinhas. Se eu colocar o agudo em uma delas, o som vai sair aberto. Né? Então, meu sobrinho tá sofrendo um pouquinho, né? Pra poder fazer essa distinção visual inicialmente, né? Entre o fonema aberto e o fechado. Pela presença do acento. Tudo bem. Agora eu tenho esse acento aqui, ó. Que na fala não representa a diferença. Porque ele não tem som. Por isso, gente, que ele é chamado de acento grave. Que é o acento da crase. Agora eu pergunto o seguinte. Quando é que a gente vai saber, professora, utilizar esse acento? Toda vez que a gente vir o azinho, a gente vai colocar esse acentozinho nele. Porque essa é uma pergunta, né? Que pode surgir toda vez que eu ver, né? Que eu observar, né? Nas palavras, né? Nos textos. E aí eu tenho aqui esse A, tenho aquele, aquele, aquilo. Eu sempre vou, né? Colocar esse acento grave? Não, gente. Então, a gente vai utilizar, na verdade, regras específicas. O que eu vou explicar pra vocês é essa ideia geral sobre a crase. Vocês aprendem um pouquinho de crase. Eu me lembro muito bem lá no sétimo ano. Vocês são oitavo, né? Lá no sétimo ano, em preposição. Quando a gente estuda preposição, vocês ali já estão tendo essa noção. O que mais na frente vocês vão aprender. A preposição, ela tem ali um momento que vocês estudam assim. A preposição acidental, essencial, combinação, contração. Não é o assunto de hoje, pra não confundir. Mas vai ter um momento que em uma preposição que é chamada de essencial, que é o azinho, vai se formar com outro elemento, que é o artigo. Que a gramática chama isso de fusão. Que é a união de dois elementos. Vou colocar o mais fácil no nosso dia a dia, certo? Que a gente utiliza o ao, o nu, não é? Então, todo para, vou dizer como ocorre essa fusão. Essa união, essa combinação ou contração? A contração de elementos. Eu tenho aqui, gente, ó. Essa combinação. A mais o. Não combinou? Não formou? Aqui é a preposição. Repare, viu? Professora, isso tudo pra chegar à regra de Crase. E é, porque essa é a ideia geral que a gente vai ter, primeiramente. Pra saber como foi que surgiu, né, esse A com esse acento grave. Eu tenho aqui a preposição e eu tenho aqui o artigo. Então, juntou, A mais O, deu ao. Inclusive, no som eu consigo ouvir o A e o O. Não é isso? Eu tenho N, desse lado agora. N mais O. É uma contração. Porque eu estou juntando dois elementos pra formar um novo elemento. Então, eu tenho E mais O, deu o que, gente? Nó. Em mais A, na. Eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. O que aconteceu com a Crase? Né? O que aconteceu? Justamente, eu tenho aqui a contração, né? O A, preposição, mais o A, artigo. Eu juntei, eu fundi, né? Eu juntei, eu uni esses dois elementos. Como eu não posso fazer isso? Olha, gente. A, que foi que a gramática fez, quando fez essa união, pra marcar o A mais A, colocou o acento grave, o acento sem som, o acento que só vai pra escrita. É na escrita que a gente visualiza esse acento. Repare se a gente não tem dois As. Vou colocar, quando eu disse bem assim, vou à praia, repare, viu? Vou à praia, já já eu coloco o acento. Preste atenção, se eu não tenho dois As aqui dentro, ó. Eles estão aqui, viu, gente? Vou, quem vai? Vai a algum lugar. E aí, agora, a importância de transitividade verbal. Lembra que toda hora, gente, vamos analisar a transitividade do verbo? Pronto, olha aqui a transitividade verbal. Vocês vão ver o tempo todo falar sobre transitividade. Então, quem esqueceu um pouquinho o VTD, VTI, VTDI, é importante relembrar. Então, vou à, quem vai? Vai a algum lugar. Mas, o A, praia, perceberam? Ó, quem vai? Vai a. Mas, a praia, a união desses dois elementos, ó, vou à, mais o A, praia, a união desses dois elementos, surgiu aqui, a crase. Que antigamente, e não é nem da minha época, nem da época, muito menos da época de vocês, se realmente tinha na escrita esse voar à praia. Então, nessas reformas ortográficas, que é a última, vocês pegaram com certeza, que é, né, daquelas, principalmente do hífen, né, mas também tem da acentuação. Nós já tivemos uma reforma ortográfica de muito tempo atrás, e que reformulou essa partezinha. Por que, gente? Porque senão a gente estaria escrevendo até hoje assim, ó. Vou, A, A. Já pensou? A gente tem que escrever dessa forma. Então, pra evitar isso, a gramática fez o quê? Essa, gostei, né? Nós gostamos. Ela uniu esses dois elementos, e na escrita fez surgir, indicando que por trás desse acento aqui, nós temos esses dois A. Professora, mas é sempre? Professora, sempre vai acontecer isso? Não, gente. A gente vai ver, na verdade, os casos que ocorrem, casos que não ocorrem, casos facultativos, que são os opcionais. Hoje, a ideia é que vocês entendam como surgiu esse fenômeno da gramática, né? Esse acento que não tem som, acertar a escrita, certo? Eu coloquei ali uma curiosidade, é de origem grega. Que se chama fusão, né? Se dá a junção de duas vogais idênticas. Observe que eu coloquei ali o termo vogais, porque são as vogais. Mas a gente tem morfologicamente preposição. Isso aqui vocês não podem esquecer. Eu vou dizer por quê. É para, o verbo entregar, ele é um verbo que precisa de dois complementos. E aí eu posso falar isso, porque vocês já viram transitividade. Então, eu digo que entrega, entrega algo a alguém. É para, viu? Entreguei. Vou colocar dois A's, viu? Entreguei. A carta. A carta. A professora. Aí eu pergunto a vocês, gente. Onde é que tem essa crase? Olha, sem a gente estudar as regras específicas, a gente já entendeu que a crase, ela precisa dessa fusão. Da preposição mais o artigo. Onde é que ocorre isso, gente? Vamos ver pelo verbo. Regra geral. O verbo, o termo anterior. Eu vou usar muito o termo verbo, né? Mas é o termo anterior que vai exigir a preposição. Quem entrega? Entrega algo a alguém. Quem entrega? Entrega algo a alguém. Aí agora eu pergunto. Onde é que está a preposição, gente? É aqui em algo? Ou é aqui em alguém? Pensem direitinho. Isso só pela transitividade. Então, vocês estão diante, na verdade, da parte mais importante de crase. Que é entender que o termo anterior exige a preposição, mas a palavra feminina. Se fosse professor, entreguei a carta ao professor. Vocês perceberam que houve outra fusão? Que houve a quem? A mais o O de o professor. Então, veja só. Com calma. Quem entrega algo, eu estou aqui com o objeto direto. Sem preposição. Isso quer dizer o que mesmo, professora? Que esse A é artigo. Ele entregou algo. Que foi a carta. A quem? Tem gente que faz assim, né? Para quem? Ele entregou. Para quem? Para quem? Olha o para aqui como preposição. Eu gosto do Azinho, porque é justamente o A que vai se unir ao artigo. A preposição com o artigo. Mas você pode botar o para indicando preposição. Então, quem entrega, entrega algo a alguém. Isso quer dizer que onde é que está faltando o acento grave? A indicação de crase. Nesse Azinho. Gente, em muitos lugares tem dicas. Tem dicas de como usar a crase. A gente não vai trabalhar com dicas, não. Quero que vocês inicialmente entendam, relembrem, essa parte aqui de fusão, que está dentro de preposição. Como é que surge a preposição? O termo anterior exige a preposição. Certo? O termo anterior exige a preposição. Mas a palavra feminina, nessa fusão, ocorre a crase. Mais na frente, haverá regras que a gente vai usar a crase independente. Vai ter que usar a crase. E ponto final. Professora, diga aí um exemplo. Por exemplo, eu tenho a medida que é uma locução conjuntiva. Certo? A gente usa a crase. Não importa. Acabou. Não importa o termo anterior, o termo posterior, no meio. Eu tenho esses dois termos. A medida que. E a proporção que. A gente vai ter que usar a crase. Aqui, vem o Azinho. Não existe a necessidade de analisar quem vem antes, quem vem depois. Existem outros termos que são pegadinhas, que dentro do contexto a gente vai ter que desvendar. Quem é esse termo? Por exemplo, não vou adiantar porque eu não vou dar tempo na aula de hoje, que é o às vezes. Aí a gente vai trabalhar com esse às vezes. Tem até uma questãozinha pra gente trabalhar com às vezes. Eu vou deixar ele aí porque ele aparece com crase e aparece sem crase. Mas enfim, qual era o objetivo da aula? Apresentar a vocês essa fusão. Então ele vai colocar aqui, que depende da compreensão dessa fusão. Inicialmente é. Mas quando vocês forem pegar as regras, tem regra e regras. Aprender a usar a crase consiste em aprender a verificar a ocorrência quando ocorre. Que é o que eu já apresentei aqui pra vocês. Aí eu trouxe, né? De onde surgiu esse azinho, olha aqui. Eu coloco aqui o verbo ir. Porque o verbo ir a gente fala muito, não é? A gente fala o tempo todo. Vou à praça, vou ao shopping, vou ao mercado, vou à igreja. Como está aqui, vou a todo lugar, né gente? Então esse verbo ir exige... Porque ele é um verbo de regência própria, específica. Então o verbo ir exige a preposição a, mas o termo feminino. Ok? E aí ele vai colocando ali a explicação. Pronto. Onde é que eu queria aqui? Eu estava tentando lembrar o verbo que não exigia a preposição. Tem aqui, ó. O verbo conhecer. Quem conhece, conhece algo. Conhece alguém. Conhece alguma coisa. Então eu tenho um verbo conhecer como VTD. Está vendo que a regra de transitividade é importante? Quem conhece, conhece algo, conhece alguém, conhece alguma coisa. Professora, esse A aqui, ele é preposição? Como? Isso aqui não é VTD, gente. Então eu tenho aqui um objeto direto. Sem preposição. Esse A tem crase, gente? Sem preposição. Não tem crase. Olha a diferença com o de baixo. Quem se refere, se refere a algo, a alguém, a alguma coisa. Então, ele é o verbo VTI. Quem se refere, se refere a alguém. Olha aqui, ó. De novo ele. A alguém. A alguém. Então eu tenho aqui a crasezinha. Ok? Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa. Não, foi só isso. Eu queria realmente, gente, apresentar essa parte inicial. Para que vocês possam compreender esse fenômeno da crase. Que é justamente essa fusão de dois elementos. Bom, a atividade. Vocês observaram. Vamos observar que aqui é a continuação do textinho. Que eu parei na quinta. Não fui eu, fui na sexta. Não falei quinta a questão. E a gramática é justamente essas primeiras regras de crase. Até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto